E a Alessio Farra vai, sucesso do Jairinho Alessio Farra, mais uma, caralho, presbinho Fazer o que né, será feia de cara e gostosa pra caralho Vem na gostosa da cara de velha, vou te passar a visão Sou guerreiro do Rio Doce, dispensa, dispensa o não Famosa bruxinha, gostosa pra caralho Vai, vem só safadinha na varinha do papai E aí Alessio, meu irmão, nessas ocasião como é que vai passar? Sabe qual é a mágica, né? Parceiro, só tem uma solução Bota o saco e pica nela Bota o saco e pica nela Bota o saco e pica nela Feinha de cara, mas eu comer a xeré Bota o saco e pica nela Bota o saco e pica Essa vai invadir o carnaval, viu Adrião? Mas eu comer a xeré Bota o saco e pica nela Bota o ajairinho Vai lá que é feinha de cara, mas nós comer a xeré Bota o saco e pica nela Tá no Rio Doce Nós bota o saco e come ela naquele jeitão, naquele cheiro Vai, vai, vai Bota o saco e pica nela Bota o saco e pica nela Bota o saco e pica nela Gostosa da cara de velha Vou te passar a visão Sou guerreiro lá do passo Dispensado, expresso E famosa bruxinha Gostosa pra carai Vai, vem sua safadinha Na varinha do papai A da cadrada E aí, Alessio, meu irmão Nessas ocasião, como é que nós faz, cachorro? E aí, Macaquio, como é que nós faz, hein? Parceiro Só tem uma condição, né? Só tem uma solução Bota o saco e pica nela Daquele jeitão Bota o saco e pica nela Bota o saco e pica Feinha de cara Mas eu como a xeré Bota o saco e pica nela Bota o saco e pica nela Feinha de cara Mas é assim, tá com a xeré Bota o saco e pica nela Bota o saco e pica nela Feinha de cara Mas nós como a xeré Bota o saco e pica nela Bota o saco e pica nela Sentando gostoso Pros moleque da favela Ela é Silfa e o Jairinho Invadiu no carnaval, ladrão Alô todos os paredões Conhece, e agora? Conhece, e agora? Com a mão na cabeça, ela flexiona e vem sentando sem E desce, e desce, e senta no colinho do chefe E desce, e desce, e senta no colinho do chefe E desce, e desce, e senta no colinho do chefe Com a mão na cabeça, ela flexiona e vem sentando sem estresse E desce, e desce, e vem sentando E desce, e desce, e senta no colinho do chefe E desce, e desce, e senta no colinho do chefe Já sabado com as alvinhas logo vai passar a visão Que querem embrasar na frente do paredão Já sabado logo as alvinhas vai te passar a visão Que querem embrasar na frente do paredão Com a mão na cabeça, ela flexiona e vem sentando sem estresse E desce, e desce, e senta no colinho do chefe E desce, e desce, e senta no colinho do chefe Com a mão na cabeça, ela flexiona e vem sentando sem estresse E desce, e desce, e senta no colinho do chefe E desce, e desce, e senta no colinho do chefe Tô bom então produção, estamos juntos Nos 2021, quem vai ter é nós A porra do bagulho, André Coloquinha gravação Nada amizade, você não passeia Ui O armamento dela, é a bunda dela O armamento dela, é a bunda dela Parece a pichola, ametralhadora Bazuca, granada Parece a pichola, ametralhadora Bazuca, granada Quando ela empina a bunda e começa a atirar Atirou e pinou Atirou e pinou Atirou e pinou Rapaz, o movimento é louco, viu? Vamos fazer segundo aquecimento pra ela, beleza? Preste atenção, novinha, ó O armamento dela, é a bunda dela O armamento, a novena frente do paredão Empina a bunda, vai Parece a pichola, ametralhadora Granada Parece a pichola, ametralhadora Granada E quando ela vê o ladrão E começa a empinar Atirou e pinou Atirou e pinou E atirou, empinou E aí, bandido tatuado Bigodinho na régua Do jeito que elas gostam Os capa louca da favela De raido na cintura Passando a visão Nós é o crime, amor Nós é o crime, bandida Vem jogando a bunda É a magnata, tamo junto, mais uma conveniência Vem jogando a bunda Os capa louca patrocina Vem jogando a bunda É galego Olha aqui, vem jogando a bunda Aqui o do trem patrocina Vem jogando a bunda E o macaquinho que patrocina Vem jogando a bunda E o baixandinho patrocina Vem jogando a bunda Aqui no meu pentão de frita Vem jogando a bunda Aqui o do trem É te mola, pô Caluquinha Levo da mídia É sim Estilo jogador que as Olha bandido tatuado Bigodinho na régua Do jeito que elas gostam Os capa louca da favela De raio do nosso cinto E a xandinho Passa a visão, vai, vai E nós é o crime, amor Nós é o crime, bandida Vem jogando a bunda Gravando ao vivo no bar da Missade E vem jogando a bunda Do Rio Doce Vai aqui Vem jogando a bunda Aqui no meu pentão Vem jogando a bunda Vem jogando a bunda Os capa louca patrocina Vem jogando a HK Multimaga Daquele jeitão Vamos junto, hein Olha uma bonita história Veste mola, bonitão, produção Aquele jeito E a Lécio Farraba Essa aqui pode deixar Vem, pingou, viu? Vem, timola, vai Luto ao dia Sem pensar em nada Dá uma acalmada Que eu não vou ter dó E a famosinha Toda emocionada Tava pensando que eu ia E ela pensou Que era uma vez Mas quando viu Não foi uma vez só Tá dolorida Tá toda fudida No final da foda Votou só o pó A baixada tá com uma baixada, hein? As que mandou Tudo pra nós Não se fudeu Nosso bondido Estropa do Jamaica Dando bem É o que nós tem Um monte de safada Querendo sentar Tropa da fazidinha É o trem Mas é o bondido Mais vagabundo Que tem É o trem Mas é o bondido Mais vagabundo Que tem É o trem É o trem É o bondido Mais vagabundo É o Gera É o Gera, vai É o trem Vai ser o bondido Mais vagabundo Que tem E a Lécio Forra Pô Pô Arriba no bar da mensagem Juntos daquele jeitão Valeu Marilda Vai S Vai Galeu Vai Galeu O Galeu O Galeu O Galeu O Galeu O Galeu É Timo É sair do CD Baixa lá no YouTube Outro Aos dias Sem pensar em nada Dá uma acalmada Que eu não vou ter dó A famosinha Tá emocionada Tava pensando Que eu ia Mas ela pensou Que era uma vez Mas quando vindo Foi uma vez só Tá dolorida Tá toda fundida No final da foda Botou só o pó Quem mandou lá dá pra nós Daquele jeitão As que mandou Tudo dá pra nós Não se fudeu Nosso bonde destrói Pensando bem É o que nós tem Um monte de cadela Serem do citar E é o trem As que mandou É o bonde tropa Do MC daquele jeitão Vai E é o trem É o trem É o bonde do mais vagabundo que tem E é o trem Mas é o bonde do mais vagabundo que tem Vai lá choca É o trem E é o bonde do mais vagabundo que tem É o trem É o trem É o trem E é o bonde do mais vagabundo que tem É o trem Eu te abri o relógio E estamos juntos naquele jeitão É tendo bola Vai, vai E é o trem E a Lécio Farrabae E a Lécio Farrabae Ui E a bandida da quebrada já tá louca e brasada E sacou lá na ridinha e quer vir dar uma sentada Oh, bandida não dá uma visão tá não Vem sarrando, vem sarrando, os boy com a peça na mão Vem sarrando, vem sarrando, bandida pega a visão Vem sarrando, vem sarrando, os boy com a peça na mão Vem sarrando, vem sarrando, bandida pega a visão Oh, bandida não dá uma de mole não E vem sentando, vem sentando, os boy com a peça na mão Vem sentando, vem sentando, vem sentando pros irmãos Vem sentando, vem sentando, vem sentando pros ladrões Vem sentando, vem sentando, vai tá peça na mão E a bandida da quebrada já tá louca e brasada E sacou lá na social e quer vir dar uma sentada Oh, bandida não dá uma de santana não Vem sarrando, vem sarrando, os boy com a peça na mão Vem sarrando, vem sarrando, bandida pega a visão Vem sarrando, vem sarrando, os boy com a peça na mão Vem sarrando, vem sarrando, bandida pega a visão Oh, bandida, vai baixada, baixada E vem sentando, vem sentando, a baixada pros irmãos Vem sentando, vem sentando, fazendinha só os irmãos E vem sentando, vem sentando, pro jamaica meu irmão E vem sentando, vem sentando, vem sentando Ai, baixantinho Baixantinho cabuloso O que é gravação? A L Portões Daquele jeito vai Nossa online no Iça, tá tudo monitorado Já cheguei no macaquinho e tá tudo orgânico Atuando e mantendo, os menino tá no veleno Online A baixada tá com uma baixada, hein? Apovabo, né? Online metendo Online metendo Online metendo Online metendo Tapa de qualidade do jeito que elas gostam Online metendo Online metendo dentro Online metendo E os vaquerinho tá no veleno Online metendo Online metendo dentro Online metendo Online metendo dentro Olha o marido Tamo junto Adam e Sade Monserão Maceão E Alessio Parraba Fox do Amor Entrou Transou Nossa aula aí no Iça Tá tudo monitorado Já cheguei lá no parceiro E tá tudo orgânico Atuando e mantendo Os menino tá no veleno Online 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 no passo tá como no passo Online metendo Droga da fazidinha Droga do jogador Tamo junto, viu, boy? Tete bola, boy! E a online metendo Online metendo Vai matar meu irmão, viu? Os menino tá no veleno Online metendo Online metendo dentro Online metendo Online metendo Online metendo E Alessio Parraba Chama Jeito que elas gostam A da amizade Vai dar boquinha Alessio Parra lá em Poço Branco E logo após o Saramirim Encerrando lá no Os Guarapes Daquele jeito, né? Yeah Tamo junto Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui o tempo Nós vai tá sorrindo à toa Vento macho Eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada na cara de quem tiver Mais olha só de menor Abraçando ela pro vento bater O que foi e deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar sonhar Abraçando ela pro vento bater O que foi e deixa o vento ler Enquanto eu tiver força pra viver Nós nunca vou deixar sonhar Nós nunca vai deixar sonhar Nós nunca vai deixar sonhar E se Deus é por nós, quem será contra nós A favela venceu, deixa o menor voar Nós nunca vamos deixar de sonhar Parece um farral e um bar da miséria no Rio Doce Eu acho que sua vida não me satisfa, juro que eu quero me mudar Boa tarde, progresso, vai adiantar Eu só quero ver minha família mais Com um sorriso no rosto da minha coroa, vale mais que bari E se tudo der certo, daqui o tempo vai dar sua ordem Vento massa, eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar o que vai lá no meu limpar A risada na cara de quem nem era Abra a janela pro vento bater O que porra e deixa o vento ler Enquanto eu tiver força é pra viver Eu nunca posso deixar falar Abra a janela pro vento bater O que porra e deixa o vento ler Enquanto eu tiver força é pra viver Abra a janela pro vento bater O que porra e deixa o vento ler Enquanto eu tiver força é pra viver E se abre voz E se Deus é por nós E será que porra nós A favela venceu Deixa o vento ler E se Deus é por nós E será que porra nós A favela venceu Deixa o vento ler Vou te mandar uma ideia Ideal a dos cria Cadrão que rouba na quebrada Nós bota na disciplina É gabiço no papo do cria Que tu fica louco na descalpite Então brota sua safada Sentando por conta Mas é só faixa cabulosa No crime tá sem limite E chega xereco da sentando naquele Mas é a tropa do GT Do Sarney já tá palmeado Pintada nas novinhas E bala no chapa Pintada nas novinhas E bala no chapa Eu senti que cá Representa Pus trafica Joga o rabo E bala no chapa E é no baile do GT Que tu fica louco na descalpite Então brota essa safada, vem sentar pros ponta Mas é só faixa cabulosa, no crime tá sem limite E brota xerecuda sentando naquele Mas é a tropa do GD, do Sarney Jardim Pintada nas novinhas, e bala nesse atardecer O calango joga o rama, é só pintada nas novinhas E bala nesse atardecer Pintada nas novinhas, e bala nesse atardecer O senti que cá representa, a bruta fica jogou Olha se o farra daquele jeito, tá vivo no bar da amizade É a camiseta, calma no jeito Alô, Luquinha, gravação, boy E a nossa guitarra vai dar Por real do beat É o carro do GD Pintada nas novinhas, e bala nesse atardecer Mais uma! Essa aqui rodou em todos os status do Adesab Tudo que é bom dura tão pouco Sempre se abrigo e lembra Os dias são ruins A vida tá sem grau Quem sabe aí vai! Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer, não me dá opção Não sei se desespero, se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não achei Um sentimento assim Para amizade, não achei Um sentimento assim, ninguém pode apagar Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer, não me dá opção Não sei se desespero, se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não achei Um sentimento assim, ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não achei Um sentimento assim, ninguém pode apagar Deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não achei Um sentimento assim, ninguém pode apagar O gosto do seu beijo, não achei Um sentimento assim, ninguém pode apagar Aой ouoha Pse o pobre no bairro de amizade É que esse que tá Essa aqui Não venha me falar dizendo que eu sou assim Me perfeito pra você, mas eu sei que ninguém é perfeito Todo mundo tem seu direito, falou por mim Escudo que eu vou falar pra você Fiz tudo que eu quis dançar, não quis se ver sofrer Falei que não queria amar você, você torina que você ia se arrepender E eu não sou perfeito, não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu E eu não sou perfeito, não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Não venha me falar dizendo que eu sou assim Me perfeito pra você, mas eu sei que ninguém é perfeito Todo mundo tem seu defeito, falou por mim Escudo que eu vou falar pra você Fiz tudo que eu não sei, não quis se ver sofrer Falei que não queria amar você Inocente ela, eu não sou perfeito, não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá fechado, ela é se parramar E eu não sou perfeito, não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Hoje é dia de torrar salário e dar vingança em raparinha daquele jeito Olha lá Fumaço e garra o contrário, né? E aí? Sábado Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Você tem o que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E aí vai Se você sempre tem Mas não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atrasando o plano Do casal e do cachorro Do neném gogara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atrasando o plano Do casal e do cachorro Obrigado, gente Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra E você tem o que todo mundo quer Oh, Maciel Se você sempre tem E não quer ficar Oh, Maciel Oh, Maciel Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço O amor Libera ela Tá atrasando o plano Do casal e do cachorro Do neném gogara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do neném gogara dela Libera ela Libera ela Libera ela, boy Libera ela Libera ela Nosso divino Deus fazemos abençoar daquele jeito Eu não me perca do caminho Que a mão santa possa sempre me guiar Que Deus perdoe os inimigos Porque sou fraco e não consigo perdoar Mas independente de qualquer situação Vou na fé E Deus vai abençoar O cifrão também quer E do céu não espero cair Eu mesmo vou buscar E aí menor Quem diria nós Da quebrada pro mundo inteiro Olha só Os menor sonhador Transformando canções em dinheiro E aí menor Quem diria nós Da quebrada pro mundo inteiro Uuuh Uuuuuh Uuuh Uuuh Oh Que eu possa sempre me guiar Que Deus perdôe os inimigos Porque sou fraco e não consigo perdoar Mas independente de qualquer situação Vou na fé E aí menor, quem diria nós Da quebrada pro mundo inteiro E olha só, os menor sonhador Transformando canções em dinheiro E aí menor, quem diria nós Da quebrada pro mundo inteiro E olha só, os menor sonhador Transformando canções em dinheiro E aí menor, quem diria nós Da quebrada pro Brasil inteiro E olha só, os menor sonhador Transformando canções em dinheiro E quem diria nós Da quebrada pro mundo inteiro E aí menor, quem diria nós E aí menor, quem diria nós E aí menor, quem diria nós E aí E aí E aí E aí E aí